Fala galera do YouTube, beleza? Então, agora são 11h04 da noite do dia 13 de julho O lançamento dos carros 3 do Relâmpago Marquinhos, cara Olha, esse vídeo aqui vai ser bem breve Eu não vou colocar spoiler, já é o primeiro aviso Não vou colocar imagens do filme, tá? Eu só vou colocar o trailer, beleza? Então vai estar rolando o trailer Mas o mais importante é a minha voz Que eu vou estar falando a minha opinião sobre o filme Então, chega de enrolação, vamos lá para a opinião Olha, primeira coisa eu já falo Dependendo da sua cidade Se não estiver em cinema Se vira, vai para a outra cidade Vai aproveitar essa oportunidade Porque o filme está simplesmente sensacional Está muito bom Muito bom mesmo Vale a pena Muito, muito mesmo O filme está bonito Está divertido E está também com umas cenas bem embarcantes Realmente Voltou aquela sensação que você tem Do Carlos 1 Aquela história que te envolve Coisa que o Carlos 2 Com aquela Invenção de moda toda Que não chamou tanta atenção Não envolveu tanto Eu particularmente odiei o 2 Odiei Eu não gostei O 1 Eu vi novamente esse ano Pirata, lógico Não, foi na Netflix Quer dizer Eu vi na Netflix E ainda continuo me emocionando Aquele E eu vi o 2 E Sabe, né Aquela palhafenalha Todo lá De poteiro Carro parecendo um soco Ficou ridículo Ficou ridículo O 3 Voltou com aquele negócio Que um tinha Que te envolve bastante Que vale muito a pena Tem umas partes Que eu realmente ri E tem umas partes Que realmente fiquei Nossa Caraca O que vai acontecer Ou aquelas partes tristes Também E também Coisas inesperadas Acontece Sério Foi muito bacana Foi muito legal o final O que que O que que o Relângua Marquinhos Acabou fazendo Foi um cara Foi muito bonito Foi uma cena muito legal Foi Sem palavras Sinceridade Então Garanta seu ingresso Vá Vê quanto que está No cinema E aproveite Porque o filme Está sensacional Eu vi o mais de tarde De nove horas Porque Aparece mais adulto Eu não quero ir No lugar onde tem Muita criança E acabou realmente Tendo umas três Quatro crianças só E o resto era tudo adulto Sério A maioria era adulto Adolescente Da minha idade E Tinha Mais velhos também Mas o cinema acabou Não tá tanto cheio Eu creio Por causa dessa crise Também pelo horário Mas Simplesmente Sensacional Sensacional Vale a pena Foi a melhor coisa Que eu fiz E foi A mesma sensação Que eu praticamente tive De ver Deadpool Literalmente A estreia Foi Excelente Melhorou pra caramba O meu dia Ficou perfeito Pena que o filme Acaba E a gente Tem que voltar Não é Uma realidade nossa Mas É uma coisa Que vale a pena Ver Que você passa o tempo Então galera Não esquece De dar aquele like Se inscreva Que isso ajuda Que isso ajuda bastante Beleza Eu não sou de pedir Mas é só pra lembrar E essa aí É a minha opinião Bem curta Não vou Falar mais nada Do filme Sem spoiler Porque eu não gosto De dar certos spoilers Principalmente nesse Que eu quero deixar Vocês curiosos E Bom filme Para quem ir Ou quem preferir Esperar até lançar A Netflix E para quem Baixa Pirata Dessa vez não Pega o original Vai lá ver o filme Que vale a pena Você vai gostar Ainda mais se ver 3D Se bem que Para pensar 3D não muda Tanta coisa assim não Vejo só uma coisinha Outra Sério Eu não sei se Acontece com vocês Mas Eu não percebo Tanta diferença Com 3D Pro 2D não Vou ser sincero Sei lá Deve ser uma velha Guarda mesmo Mas enfim Então Até a próxima E fui Bom Se você quer saber O que acontece Na história Eu vou resumir Então Se você está vendo Essa parte Isso é depois Da parte do vídeo Eu vou deixar Com um final Esse final aqui Para quem é curioso E quer continuar Escutar Pelo menos Uma parte da história Saber o que acontece É o seguinte Lembrando Vai ter spoiler Essa parte Eu falei Que aquela parte Não ia ter Essa parte Vai ter spoiler E é com você Que você vai ver Ou não Então Primeira coisa Realmente acontece O que o trailer Fala O relâmpago Marquim Fica Velho Ele não consegue Mais alcançar Carro novo Porque os carros Estão vindo Muito mais potentes E mais Aerodinâmicos Com Com a lataria Mais curvada Tendo mais curva Cortando mais o vento Então Tendo mais aceleração Mais equilíbrio Essas coisas Então uma hora Quanto que ele apressa Para poder Tentar passar O O novato Ele Acaba Não dando tempo Para Prenderem o pneu dele Então o pneu Fica meio frouxo Com isso Quanto que ele chegou Em alta rotação Na curva O pneu Praticamente Meio que estourou Então Aconteceu aquele acidente Daí Está lá o novo Patrocinador dele Que é um fã dele E ele tenta Se adaptar A nova tecnologia Só que ele não consegue Então ele procura O treinador O sensei Do Doc Hudson E Daí Ele tenta Prender Com a treinadora dele Acaba ajudando E no final Tem uma história toda Ele acaba Indo No ramo de Oito Tem uma demolição Lá Acaba Perdendo Mas Ele foi Também Mas o que Que eu achei Mais foda Eu não vou Pular já Para o final O que eu achei Mais foda Foi o final O que ele fez Ele começou Uma corrida E Deixou A treinadora Que queria correr Ele Correr para ele Ele deu uma oportunidade Para ela correr Cara Foi muito bonito Foi muito bonito mesmo E ele No final Virou treinador Vamos dizer assim O treinador Né Dei Então Gente Vale muito a pena ver Então Essa é a parte de spoiler Espero que você tenha gostado Então é isso aí Fui